Bom dia gente, aqui é o José Cícero, conhecido como o Titã de Conceição da Araguaia. Aqui eu estou mostrando para vocês a minha criação de codorna. Essas daqui são novinhas, não tem nem 40 dias de vida. Nem 40 dias, ela começa a produzir com 50 dias, 45 a 50 dias. Vamos lá. Tem mais aqui a minha chocadeira. E mais outra camadinha de codorna nascendo. Está dormindo, acorda menina. Acorda, uma correndo acolá. Mais uma codorna aqui. Doidinha para sair, para juntar junto com as outras. Isso aqui é a minha criação de codorna. Está vendo?